Oi gente, bom dia, bom dia. É, o negócio aqui tá bem corrido, bem corrido mesmo, mas eu decidi vou mostrar pra vocês um pouquinho da correria. Por agora pra frente vocês não vão ver mais muita coisa, biscuit assim em si, mas eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu aprendi e tudo que eu estou aplicando e eu apliquei pra ter mais clientes, eu já fiz um script todinho das próximas aulas de como que eu vou fazer, tá bom? Eu vou arrumar aqui porque a gente vai começar a fazer umas pecinhas aqui, então eu quero explicar pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, eu já fiz uns scripts todinhos das coisas que eu quero fazer e vou colocar aqui nas próximas aulas no canal. Não vai ser relacionado ao biscuit, mas é relacionado a gente ter um propósito, a gente querer trabalhar nessa área, né? A gente conseguir construir o nosso ateliê, então eu vou mais pra frente puxar isso daí. Por quê? Porque eu não vou estar trabalhando em biscuit especificamente durante, eu acho que nos próximos dois meses, porque seguindo tudo isso que eu tô falando... Ai, aqui, esse daqui, eu coloquei ali num papelzinho e o papelzinho grudou. Eu vou ter que tirar esse papelzinho. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui, senão vai ficar... Então, como eu tava falando... E aí, tudo que eu usei pra fazer pras coisas que estão acontecendo agora, eu quero falar com vocês sobre isso, tá bom? Então, é... A gente vai entrar em reforma na minha casa, né? Peraí. Oi, filha. Onde é que tá na bolsa? Então, como eu tava falando... E aí, eu vou ficar sem trabalhar com biscuit, mas aí, como eu vou ficar sem trabalhar com biscuit, eu vou passar os meus conhecimentos pra vocês, de como conquistar mais clientes, tudo que eu aprendi dos cursos que eu já fiz, de tudo mais, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam. É, claro, vou continuar com biscuit, mas não com encomenda esses tempos aí que eu vou... Porque eu vou ter que me mudar na minha casa pra reforma, enfim, acontecer, né? E com isso vai ser desse jeito, com barulho, que nem agora tem gente falando ali no fundo. É... A hora que começar mesmo vai ser barulho de bitorneira, de tudo mais, né? Mas aí, nas horinhas, a gente faz... Eu passo os meus conhecimentos pra vocês, tá bom? E é isso que eu quero. Então, eu espero que vocês fiquem comigo e me acompanhem. Agora, eu vou fazer... Eu vou colar... Eu vou pegar esse daqui, ó. Preciso fazer o nome Elô, porque vai aqui embaixo, vai o nome Elô. Ó, ele deu uma empenadinha. Vendo pro lado de cá. Vou ter que deixar... Me secar um pouquinho pro outro lado. Mas nisso eu já vou colar o nome. Depois eu deixo o nome, ó, pra baixo. Hum, cadê minha cola? E o... São só mais... Aqui falta pra mim terminar as encomendas que eu peguei. Então, eu tenho essa da Mulher Maravilha. Eu tenho mais... Ó. Eu tenho mais uma do Baby Shark, só que é de menina. E eu tenho outra, que é... Qual que é o outro? Um topo de bolo... Ah, eu não gosto. Deixa eu tirar, porque... A cola tá aparecendo. Eu tenho outro, um topo de bolo... De noivos. E tem umas pecinhas. Que é da cliente que faz personalizados de luxo. Que é do tema dinossauro. Então, essas eu tenho que terminar. Eu tenho que entregar até semana que vem. Só esse daqui, que é o mais próximo. As outras são até semana que vem. E com isso, eu tenho que fazer minha mudança. Eu tenho que embalar as coisas. Guardar tudo e mexer. Então, vai ser uns dias aí... Meio corridinho. Agora, eu vou deixar secando assim. Essa parte aqui, já secou. Aliás, é o contrário. Essa parte é pra baixo. Essa parte é pra baixo. Cadê a parte que é pra baixo? Nossa, ficou tão bem. Nem dá pra ver. Essa daqui. Agora, a gente escolhe o melhor lado pra gente fazer a frente. De preferência que o acabamento fique pro lado. Aquele desse recorte. E aí, assim, ó. Fica mais perfeito. E aí, vai ser assim, ó. Este daqui. E bom. Certo? Agora, eu vou colar. Que cola que eu uso? Não sei. Eu acho que eu vou colar com uma instantânea mesmo. Porque é que eu me sinto mais segura. Mas pode ser a cola madeira, que eu também já falei com a cola madeira. Ultimamente, eu tô usando essa daqui. Foi o que eu comprei na Mega quando eu fui. E eu gostei bastante dela. Que é aquela da Handbond, né? Eu achei ela muito boa. Então, é elô. Eu vou apertar bem essas pontinhas aqui, ó. Pra não soltar. Tá bom? Tá bom? Vou pegar aqui, ó. Viu que eu passei em todas as pontinhas. Coloca bem pertinho pra você ver a altura. E cola. É... Eu tenho uma aulinha também do Mário, que eu tenho que editar. Mas, com isso, vai ficar lá pro final do mês. Então, aguardem aí que vai vir muita coisa legal no canal. Tá bom, gente? Pra vocês. Tchum, tchum, tchum. Deixa eu pegar uma mão suja de tinta. Pronto. Aí, ó. A parte de baixo aqui que tá molhado. Ficou elô. Agora, depois da elô, eu tenho que colar as menininhas. Eu fiz essas estrelinhas. Minha mudou com tinta. Fiz essas estrelinhas pra... Pra colocar ela em cima. Ó. Aí, ela vai ficar aqui em cima assim. Não sei como. Mas, eu vou colocar ela aqui em cima assim. Vou dar uma afundadinha aqui. Aí, marcou. Tô fazendo a outra. Só que, antes disso... Gente, aqui é barulho. Pra trabalhar, tem que ser com barulho. Antes disso... Desce, desce. Eu tenho que colar as estrelinhas nos corpinhos dela. Aí... Deixa eu ver se eu acho as minhas estrelinhas. Cadê as estrelinhas? Eu tenho mais estrelinhas. E são... Deixa eu ver se eu acho. E tem um... Porque... Tem umas estrelinhas que são muito boas pra cá. Porém... Não é desse tamanho. Então, eu não sei se vai dar certo. Ou eu faço as estrelinhas mesmo no manual. Né? Que eu acho que... Eu acho que não. Vai dar certo. Espera aí. Que eu já... Tô procurando aqui. Só um minuto. Bom... Eu vou... Usar aqui a... A pintura, tá? Porque eu vi que as minhas estrelinhas, infelizmente, acabaram. Então, vai ser a pintura que a gente vai fazer. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Vou misturar aqui. E aí, a gente faz as estrelinhas. Esse pincel aqui não tá 100% do jeito que eu gosto. Tá? E faz aquela estrelinha. Assim. Eu não tô mostrando, né? Peraí. Deixa eu fazer uma. Eu acho que eu vou mudar de pincel. Esse pincel tá tão ruim. Tá? Tá. 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 Esse pincel aqui vai ser o melhor. Então, eu fiz o risco de assim. Outro diazinho. Aí, tem que fazer outro diazinho. Outro diazinho. E aí, a gente pinta tudo. E aí, tem que fazer outro diazinho. Aí, tem que fazer outro diazinho. E aí, tem que fazer outro diazinho. Vou mostrar. A gente tem um negócio aqui embaixo, mas vai na mão, né? Então, ó. Ó a estrela normal que a gente faz. Faz um risco pra cima, um risco pra baixo, um risco assim. Aí vem com o outro aqui, traz passando, pega esse e vem pra cá. Faltou fazer lá na pontinha. Ó. E aí você ajeita. Fica uma estrelinha. Tô fazendo isso porque infelizmente acabou minha estrela. Minha estrelinha de brilho. Ó, viu? Depois você pega o jeito, fica mais fácil. E aqui atrás eu também faço. Ai, não mostrei. Ó. Vai assim mesmo, gente. Gente, a gente começa... É que eu tô muito perto, né? Ó. Certo? Agora aqui tem que ser uma bem bonita. Vou pegar o vermelho. Nossa, foi muito vermelho. Não vou... Ah! Foi muito vermelho. Vambora. A tinta é desperdiçada. Não desperdice as coisas. É, já manchou ele, né? Depois a gente vê o que a gente faz. Pronto. Aqui a gente vai precisar de uma estrela bem bonita. Se você quiser desenhar, também é legal. Pega um lápis. Eu já ensinei isso aqui também. É... Faz o desenho... Da estrela. Do tamanho do que você quer. Depois você passa um paninho assim pra dar uma analisada. Anisada. E vem... E segue. Aí, nesse caso aqui, você não precisa fazer aquela curvinha. Você só faz assim, ó. Ó. Aqui você sabe que é uma ponta. Aqui você sabe que é outra ponta. Aqui é a outra ponta. Aqui. E aqui. E aí, você vai pintar. E ajeitar. E aí, você vai pintar. Como você quer a sua estrelinha. Isso daqui é um jeito bem personalizado. Porque é você que tá fazendo. Você que tá fazendo tudo. Então, é uma forma... É... É... Também da cliente se sentir... É... Uma coisa feita à mão. Não que uma... Uma pedrinha de... De... Uma estrelinha não seja uma coisa personalizada. Mas, como a gente trabalha muito com o manual... Isso daqui gera mais afetividade, né? Gera... Que você pegou e você desenhou a mão. Tudo bem que não fica perfeito. Mas, é assim... É assim... Né? Ó, eu tô pintando e tô fazendo fora. Depois a gente passa um glitter aqui, tá? Ó. Então, ficou assim. Deixa eu ver se a gente tem que colocar mais alguma coisa. Eu acho que não. Eu não coloquei mais nada nas minhas. Foram assim mesmo. Agora a gente vai passar um brilho. Deixa eu limpar aqui e limpar a minha mão. Eu não gosto de ficar com essa tinta na mão. Limpa. É... Vou esperar secar ali um pouquinho. E aí a gente... Parte pra outra... Etapa. Deixa eu ver que horas são. Ainda tenho tempo de ficar trabalhando. Porque a gente é assim, né? A gente trabalha. Trabalha. E... E tem as outras coisas a fazer que a gente faz também, né? Então, bora lá. Essa é daquela. Vou passar cola. Cola estatânea. Já tinha demarcado ali. Então, agora eu vou apertar. Aperta bem. Segura um pouquinho. Ainda falta fazer um detalhezinho de blush nela. Agora que eu vi. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho pra colar. E deixa ela paradinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa nessa outra. Aqui não tá tanto demarcado. Deixa eu marcar mais. E passa a cola. Poderia passar... Colocar um ferrinho? Poderia. Vou deixar assim. Ficar segurando um pouquinho. E colocar pra secar. Aí, a gente tem o número 3. A pessoa aqui tinha feito o número 1. Porque a maioria que eu faço é o número 1. E era o número 3. Então, o que que a gente vai fazer, ó. Eu dei um detalhezinho de dourado. Tá vendo? Esse tá sem. Esse daqui tá com detalhezinho. Só que, o que que aconteceu? O meu dourado, ele acabou de acabar. Então, eu vou colocar em dourado isso daqui. Essas partezinhas de... Que estão... Que são esses detalhezinhos. Eu vou fazer como se fosse um mosaico. Alguma coisa assim. Em detalhes. Deixa eu ver se eu acho... O que eu quero. Do jeito que eu quero. Porque... A minha cabeça já tem uma ideia, né? Aquelas coisas, né? A nossa cabeça aí dentro tá pronta. E a gente tem que pegar a ideia e colocar do jeito que a gente quer. Eu acho que é esse daqui. Porém, eu tenho... Ah, eu achei um que dá pra fazer. Usar essa tinta aqui, ó. Deixa eu ver se é essa ou se é essa. Não, é essa daqui, ó. Tá vendo? Tem essas duas tintas. Uma é mais clarinha, puxado por um... Ah, e outra é mais brilhante. É, não tem mais o nome. Essa é ouro. E essa é meio um ocre. Dourado. Ai, ó. Mas elas são bem diferentes. Eu acho que se eu passar essa daqui também vai ficar boa. A princípio, eu amei essa ideia aqui. Só que o que que acontece? Eu vou ter que achar uma solução. E é isso que eu tô procurando. As minhas duas, que são essas aqui, ó. Elas acabaram. Então, em meio à crise, que a gente pega uma solução e vê o que que acontece, né? Então, não se desesperem, gente. Vai ali. Eu vou achar a solução pra gente fazer isso aqui. Ah, vamos lá. O que que eu pensei? Deixa eu pegar ali e eu já volto. Pronto. Achei uma solução. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, mais ou menos. Só que nesse daqui. Então, bora fazer. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. Essa coisa que é a cola. Gente, eu fui numa loja. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Eu fui numa loja ontem. E a última cola que eu comprei. Peguei a cola que eu lembrei. A última cola que eu comprei. Eu paguei, eu acho que foi 30 reais no tubo da cola. Eu fui numa loja ontem. E a cola... Eu fui olhar. Eu não sei se é um preço a prazo. Que eles já colocam lá. E depois... Aquela loja sempre tem descontos. Dependendo da forma que você vai pagar. Então, eu acredito que o que tá lá na prateleira. Seja os preços a prazo, né? Porque aí depois eles dão desconto pros clientes. Imagino eu. E... E tava 60 reais o... Um litro da cola. E aí eu falei. Meu Deus, eu paguei. Eu tinha pagado... Não sei se foi 29. Eu acho que foi 29. E eu ainda achei caro. E aí... Eu não sei quanto que tá aí na região de vocês. Me falem aí. Se é esse preço mesmo. Se subiu tudo isso. É porque faz tanto tempo que eu não compro também. Que pode ser que tenha subido, né? Porque eu comprei na vez que eu comprei. Eu já comprei dois tubos. E aí acabou um. Aí eu abri o outro agora. Então, eu tenho bastante. Como tem criança que vai pra escola também. Às vezes eu já compro. E deixo aqui. E aí eu vou enchendo a... Os tubinhos deles também. Então, ó. Eu preferi usar o mais fino, tá, gente? Porque aqui, ó. O grosso. Eu achei que ia tampar o... O modelinho. Então, eu vou usar o mais fininho. Que eu tenho. Eu acho que é esse aqui. Então, aí falando da cola. Aí... Falei, meu Deus. Será que é esse preço mesmo? Né? Aí é isso, gente. Eu vou... Então, eu vou... Vou mostrar um pouquinho da reforma. Depois pra vocês. De tudo. Eu ir empacotando tudo. Porque eu vou ter que empacotar tudo. Gente, não gostei, viu? Parece que tá uma cor esquisita. Olha só. Depois tem que secar e tirar, né? Mas esse aqui ficou com a cor. Esse aqui eu não gostei muito não. Eu vou continuar aqui. Vou passar aqui mais um pouquinho. Vou jogar outro aqui pra ver. Tenho dois. Não, esse daqui não. Cadê o outro? É que é bem fininho. Tem um modelinho. Os modelinhos aqui. Não sei, mas parece que não ficou brilhante. Ai, ai. Mas eu vou dar um jeito, gente. Já ouviu falar que é nas crises que a gente... É... Empreende. Acho uma solução. Aprende, inova. Então... Bora lá. Bora crescer. Né? Pra tudo tem a solução. Tudo. Só no tempo a morte. Né? Mas quem tá vivo... A gente acha a solução pra tudo, gente. Ontem... Deixa eu contar pra vocês. Ontem eu tava aqui e eu tinha feito uns corpinhos. E eu faço sempre a minha massa de tom de pele. Toda vez dá certo. Ontem não deu certo. Não sei por que. Tava diferente a cor do cabelo. A cor da cabeça que a cor do corpo. Eu não sei se era o tempo de secagem. Não sei. Só sei que ficou errado. Ficou um tom diferente. Ai, o que que eu fiz? Peguei... O que a gente faz. Que é... Peguei... Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver se essa cor aqui tá bonita. Tá. É que eu acho que ele tá misturado com o branco. É isso, gente. Esse aqui eu acho que tá misturado com o branco. Por isso que fica sem mim. Então, aí eu... O que eu tava falando? Que eu já até esqueci. Eu peguei e peguei... É... Falei, o que que eu faço pra fazer essas cores ficarem iguais? Eu vou ter que dar um jeito nesses corpos. E aí foi assim. Peguei e fui com calma. Fui respirando e falei, vai ter que dar certo esses corpos aqui. Vai ter que combinar com essa cabeça. Não tem tempo mais de fazer outras cabeças. Não dá tempo. E pensei, parei, refleti. E... E aí no final, deu certo. Que são essas aí da... 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 Não gosto disso. De tá falando e esqueci. Das Mulheres Maravilhas. Eu... Eu peguei e usei umas técnicas aí que a gente vai... Igual a gente faz, né gente, gente? Que a gente tenta achar uns tons. Vai misturando base, misturando as coisas. Pra achar o tom que a gente quer, que a gente precisa, né? E eu encontrei e consegui recuperar. Deu certo. É... Alguém me ensinou? Não. Foi através dessa crise que eu falei, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu pensei, falei, bom, eu consigo fazer a minha base. Eu vou ter que tentar fazer uma base pra essa boneca aí. E vai dar certo. Olha, gente, ficou assim. Tá muito brilhante, muito brilhoso. Mas por quê? Eu vou... Esperar dar uma secada pra mim vir fazer a limpeza. Eu tô só reforçando... Aqui onde eu acho que ficou pouco. Mas vai ficar incrível pelo jeito. Já tô gostando bastante. Aqui é só é pra ficar com glitter, né? Nesses lugares aqui. Então, eu tô reforçando aqui onde que eu quero mais glitter. E é isso. Bom, deixa eu ver aqui. Também tem umas pontinhas. Então, eu acho que eu queria mais glitter pra ficar mais aparente. Eu coloquei um pouquinho mais de tinta. De tinta de cola. E tô aqui, ó, com a mãozinha. Minha mão reforçando, tá bom? E é isso, gente. Curte, compartilha, assiste os vídeos aí. Tem milhões de vídeos aí. Milhões não tem, né? Mas tem um monte de vídeo aí. Vídeo com bastante conteúdo. Esse ano eu pretendo fazer... Os presépios. Porque tem muita gente que gosta de fazer os presépios. Então, eu já bolei. Nossa, gente, vocês não têm ideia do que eu fiz no papel. Mas eu preciso fazer... Fazer... Fazer uma aulinha. Tinha um topo de bola, coisa mais linda que ficou no papel. E tudo que eu começo a fazer, eu faço primeiro no papel. Um dia eu vou achar os scripts todinhos que eu faço no papel. As minhas ideias pra depois... Eu passar para o biscuit. Nossa, e eu tenho uma ideia que veio na minha cabeça. Que eu coloquei no papel. De um topo de bolo. A coisa mais linda, mais linda do mundo. E... Claro, né? Vai virar uma aulinha. E... E eu quero muito, 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 muito fazer. E pretendo fazer esse ano, com certeza. É... Essas aulas... Mostrar mais... O... É... Ser mais ativo aqui no canal, né, gente? Com vocês. E é isso. Já tô acabando aqui. Minha hora tá chegando ao fim. Porque já é quase 11 horas. Aí eu vou partir pra fazer o almoço. Ainda estou na minha casa, né? Não mudei, mas provavelmente final de semana já... Depois mais tarde eu vou voltar também, que eu vou trabalhar mais um pouco. Ó, ficou assim. Agora eu vou colocar ali pra secar. Eu vou até colocar no... No... Como chama? Na estufa. Vou mostrar pra vocês ali. É, aliás, não é estufa, né? Eu coloco uma caixinha assim na frente. E coloco o... O... Ó, eu tô vendo que aqui, ó. Tá pouco. Tá vendo? Ó, esse e esse aqui, eu tô vendo que tá pouco. Ó. Não tá dando pra perceber, então eu vou colocar mais. Desculpa. Vai ser assim mesmo. Ó, eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Porque aqui no vídeo eu tô vendo... Entregue, gente. Sempre com um trabalho com excelente qualidade, tá bom? E se vocês tão vendo que tão querendo colocar mais, coloque. Aí no próximo que vocês vão fazer, você já tem tudo precificado. Não importa perder uma pessoa, mas as outras dez você ganha, tá bom? Esse tema aqui é um tema que eu não fiz ainda assim, dessa forma. Então, entregue o máximo. Por quê? Porque a cliente vai gostar, vai elogiar, vai passar pra outro, e pra outro, e pra outro. Ó, agora sim, me parece que tá tudo os vinhos bonitinhos, certo? Então, é isso. É sempre... Quando vocês forem fazer alguma coisa... Isso. Entregue sempre um trabalho com muita excelência, sabe? Com muita qualidade. Então, gente, aí tá aqui, ó. Os cubos da Elô, né? A Elô, aí vai ficar assim, ó. E aí aqui, nessa estrelinha, eu também quero colocar um douradinho. Só que eu vou colocar um outro tipo de dourado. Eu vou colocar o dourado, que é com... Com aquele esflocado, sabe? Aí depois a gente volta. Depois do almoço, agora eu vou correr pra fazer o almoço. Então, vai ficar assim. Vou mostrar pra vocês. A minha mesa tá uma bagunça já de novo. Eu arrumei, mas já tá de novo uma bagunça. E o número vai ficar aqui secando. Eu ia colocar na estufa, só que tá muito calor. Então, eu não vou colocar na estufa, não. Vou deixar aqui. E depois a gente volta, tá bom? E eu vou encerrar esse aqui. Porque senão vai ficar muito enorme. E aí, segue pro próximo. Deixa eu pegar aqui pra ser uma capa bem bonita. E aí, segue pro próximo.